Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dançando na minha frente pra ninguém me ver, pra ninguém mexer Na balada sou liso, deu um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy, pior, não tô mudando Na balada sou liso, deu um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy, pior, não tô mudando Me espera na saída, vou dar um pedido agora, vou sair de fininho e nem falar que vou embora Me espera na saída, aqui dentro não pode, me espera lá no dog, que eu te pego e a gente foge E balança carro, balança vidro e barulhinho de amor, tecedor e tome amor, e tome amor E balança carro, balança vidro e barulhinho de amor, tecedor e tome amor Passou do meu lado apontando e viu que tinha alguém mexendo em meu cabelo Fazendo cara de quem tem controle sobre mim Dançando na minha frente pra ninguém me ver, pra ninguém mexer Na balada sou liso, deu um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy, pior, não tô mudando Na balada sou liso, deu um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy, pior, não tô mudando Me espera na saída, vou dar um pedido agora, vou sair de fininho e nem falar que vou embora Me espera na saída, aqui dentro não pode, me espera lá no dog, que eu te pego e a gente foge E balança carro, balança vidro e barulhinho de amor, tecedor e tome amor, e tome amor E balança carro, balança vidro e barulhinho de amor, e tome amor E balança carro, balança vidro e barulhinho de amor, e tome amor E balança, cai, balança, vidro e barulhinho de amortecedor E tome amor, e tome amor Ainda há boatos que eu estou na pior Se isso aqui está na pior, porra, eu não sei o que está na melhor Ai, que bom, estou bandido Porra, meu caralho, caralho